Eu falo, não tem jeito de caçar não O povo só quer saber de comer, beber E rolo, e trem, conversar E ventar, ou vento Vou soltar o cachorro aqui agora Filmando lá do drone, eu vou passar essa imagem Duas vezes, do meu celular e do drone Nossa, mas tá ventando, vai Tá filmando, Marcelo? Tá soltado? Tá soltado Tchau, tchau, tchau Esse cachorro já pegou uma trilha bonita Tá bom? Vai mais Tá ventando demais, muito ruim de filmar Mas tá um toque bonito O cachorro tá vindo animado Esse cachorro pegou a batida ali no brejo Saiu, atravessou pra cana Arras da noite, porca andando Andou no brejo, foi pra cana Vamos ver se levanta Dei uma volta aqui pra cercar Vamos mandar os cachorros de pega lá também Vai lá, vai lá, vai lá Tá aí, tá aí Pô lá no meio da cana Lampião É Você tá perto aí, Piraporo? Vocês conseguem o seu Miqués entrar aí na coação? O Miqués já foi Léo, 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 Léo Entra dentro da caminhonete Entra dentro da caminhonete A gente vai pular lá na frente Brutinho, fica no chão aí Senão você vai cair daí, machucar Se eu precisar correr aqui Vamos pra frente, Léo Vamos pra frente, Léo Ai, para, para, para Pode virar, pode virar, pode virar Vai sair por trás de nós Fica assim, fica assim Dá pra você correr de dois lados Escolha, não pra frente Eu acho que os trens ficam lá na frente Correndo ali, o rapaz Tá mais vagar e desceu correndo Deixa eu ir lá pra baixo do brejo E aí, matou? Uma cana e o outro Perto da coletadeira Perto da coletadeira Entra uma cana e a outra Cerca lá Uh, Alé, uh, uh Vai, vai lá perto Eu vou chegar lá de boa pra frente, porque a coisa se é corra sozinho. A forma está pertinho, tá? Vai lá então, vai tirar a interior, costa lá no... E aí Cachaça, parou, 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 cachaça muito grande, cheguei na equação e estourou. Não, pode mais, pode mais. Vai, vai, vai. Toruca, vai sair no seu e um cachação. Pode ir. Toruca, vai sair no seu e um cachação. 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 Vai pular de um carregador para o outro Vai pular de um carregador para o outro O brincadeira pulou de um talhão para o outro Agora fodeu ele É uma tela aí em cima Nesse que é Vamos ver se nós cerca nesse Aonde que pulou Pode Saiu aqui na paiada e não meteu fogo na popa dele Não tinha que ter filmado Mas eu filmo a caça Pai vocês veem o lugar que eu cerquei o porco Ele ia entrando no brejo Deu um cavalo de pau Qual é que é a caminhonete do Pia E vai cercou o porco Lá tirou Agora vai cercar do outro lado E vai atirar de novo Vocês vai ver Para um caixação preto Bonito Brabo Matou 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 E aí E aí E aí Ah, lá é aberto, ele passa um paiado de lá, vamo lá Rego, 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 rego Ficou uma puta Ficou uma puta Ficou uma coisa Ficou uma puta Ficou uma coisa Aqui é o pit Meu Deus! É esteirinho, galera Ó Coisa da puta! Aqui não, portão Aqui não Aqui não Aí, Miquete Aqui mesmo Rapaz do Iber Ó o pitbullzinho aí Ó o pitbullzinho aí Ó o pitbullzinho aí Piu Piu E mata mesmo Piu 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 Não, filho É doido Será que atirou? Piu Piu Filmei Eu filmei aqui, eu não tô atirando não Eu filmei Eu vi o meu pretão passando Vamos lá na porta de um graça Arrasta pro limpo aí pra todo mundo ver Bora, puxa isso aí pro limpo Ajuda aí pra fora, puxa aí, bora Vamos alemão! Vamos alemão E essa é a balição, rapaz É Vamos lá, mano Vira o rádio pra mim aqui, ó Vai mais, lá pertinho da caminhonete, vai E essa é o fogo aí Caprão, né mano? Ô Léo, onde você tá? Vou te buscar aí Mataram seu porcão aqui, Léo Porquinho, o Léo atirou, o Miqueza atirou, mas olha quem que matou Moçado Me dá aniversário seu, Heitor Parabéns Comemorando aí, ó Comemorando com encaixação desse, hein? Cadê o BRS Bruto? Abaixa ele lá do porcê, Heitor Ó Ó Ó Esse daqui Esse daqui vai mandar pro ouvido, pro manuel Falado Falado que combinou de vinho e não veio Manfredo Combinou e não veio Toma aí, ó, seus falhadinhos Come os badalos Aí, ó Tá sentado Ai, você já fez um milhão de fotos Registrar os momentos Ó moçada, tô satisfeito, viu? Pena que esse treino não dá pra filmar direito, né? Vocês viram tanto que esse porco deu trabalho Saiu no limpo, nós cercou de caminhonete Léo tirou na bunda dele Ele correu pra cana Foi no estradão Errou tiro Atravessou da cana pro brejo Voltou pra cana O Miquel se chamou E o Heitor acabou de matar na faca Foi top Olha lá quem ficou perdido, né, caçado? O Toddyn Ô, seu irmão quase chorou, filho Seu irmão tava no desespero Léo Ê, Léozão Honrar o seu porco, hein, Léo Ele não Morreu, caixação Fedoré Deu Correu de um lado, correu do outro Vai ter que tirar as caminhonetes arredar Porque olha lá quem vem vem, é bucuda Doida pra dar atropelo em nós Ai, nesse clima bom, apesar de tá ventando demais Nós vai parando, caçadinha Show de bola, né? Vai ficar com a imagem do drone aí da nossa despedida Hoje nós tava enjoado Tem filmagem de drone, de GoPro Corcão capotando Que vídeo chique, né? Que caçadinha top Agradecer demais da conta, né? Os companheiros que estavam com a gente O Heitor do Canil BRS Segue o YouTube dele lá, o canal dele Menino bom demais Tá postando muita coisa legal também Agradecer aos companheiros tudo, né? Léo com o filho dele Toninho com o filho dele Os Barba Pirapora Miqueias Hoje foi um show, caçada Divertimos demais Foi uma caçada difícil Mas muito legal Tchau 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 Tchau